O rabo ou o Lissandra? Lissandra? É o Lissandra? Mas tu já perdeu o rabo? Aonde? Caramba! Ele já perdeu o rabo aqui Olha lá, o rabo até sumiu ali Está pendurado ali E você já fica soltando pinto É o que? Está ligado Está ligado onde? Cadê a pipa? Ah, vai perder o rabo de novo Lissandra, o vento está para lá Lissandra, na outra janela Ei, vai ser igual onde? Meu filho, presta atenção no que eu estou falando Meu filho, o vento está para lá Está para lá Está para lá Vai ser igual onde? Então, tu não vai nem ver a pipa Ela vai ficar em cima do prédio Peraí Cara, vai para outra janela Fica na outra janela É na outra janela Peraí Ah, meu Deus Olha lá, um rabo já voou Perdeu o rabo de novo? Só vou esperar subir um pouquinho Mas eu estou falando, tu nem vai ver a pipa Porque ela vai ficar em cima do prédio Aqui Que é ganho Que é ganho Que é ganho Que é ganho A habitação, né? Podemos tirar o som da pílula O frito lá Está aparecendo Tô falando, tu nem vai ver a pipa Tu tinha que soltar a outra janela Foi Mas tu nem vai ver ela Vai agarrar Ah, não tô falando Já agarrou Pera aí Não tô falando nada Ah lá, não falei? Ah Ah, não tô falando Ih, vai dar curto Caraca Te falei Oh, Jesus Saiu Mas só o que acontece? Ficou por baixo Então, agora desce ela Pera aí Isso Ih, tá dentro de dois fins, tá não? Pera aí Ih, foi Ela foi agora Ah, ela foi Ficou difícil colocar essa pipa, hein? É Ah, é? Ficou bem difícil Agora que ela não subiu Ah, ficou complicado É complicado, né? Já começou perdendo o rabo Não foi, não? Não, vai acabar voando, tá ligado? Não, vai acabar voando, tá ligado? Pera aí Amanhã a gente tem que ir lá ver se tem material no dentista, tá Alessandro? Aham Se a prefeitura liberou algum tipo de material lá Tá Cadê a pipa? Já tá lá no alto Olha lá, no branco da nuve É É 50% alto, tá ligado? Aham Aham Aham